Eu sou engenheiro agrônomo, instrutor de drones do Senar Mato Grosso. Eu estou credenciado no Senar desde 2018. Foi uma baita oportunidade para mim como profissional adentrar esse time de instrutores do Senar aqui do estado. Eu vim do Mato Grosso do Sul, atendem uma demanda regional aqui da nossa instituição, do Senar, e nunca mais voltei. Acabei mudando para o Mato Grosso, estou por aqui. E é um estado muito promissor. Então, para a gente, que é profissional do agro, tem a oportunidade de crescer muito aqui. E o Senar nos possibilita um leque de conhecimento e de network, tanto no agronegócio como em outros segmentos, que dificilmente a gente conseguiria trabalhar em outra empresa privada. Os instrutores do Senar são apresentadores de serviços e a gente tem como Senar, eu e eu acredito com meus colegas, o Senar como principal cliente nosso dentro do nosso segmento. Então, você que tem interesse em se engrenhar e vir fazer parte desse time de instrutores do Senar Mato Grosso, é uma baita oportunidade e não deixe essa oportunidade passar. Mato Grosso,